Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para uma live do nada, hoje vamos falar sobre honorários contábeis ou abertura de empresa, honorário de abertura de empresa, tá? Por que que eu vou falar sobre esse tema? Por que que eu vou falar sobre esse tema aqui? Porque gente, é... Fala com o pessoal que está chegando aqui, né? Pathy, Manete Chaves, Charles Oliveira, seja bem-vindo, que agora comigo é assim, agora comigo é sem marcar, tá? Infelizmente ou infelizmente, eu não estou podendo fazer lives com mais planejamento, com horário definido, pessoal, então eu vou fazer lives assim, dessa forma aí, na hora que puder eu apareço, né? Quem puder, assiste, quem não puder, pega a gravação, tá? Pessoal, eu estou aqui para contar o seguinte, eu estava acessando lá o Facebook e eu vi uma pergunta pessoal, pessoal, quanto é que você cobra para abrir empresa? Isso é uma ação que eu estou debatido bastante, quanto é que você cobra para abrir uma empresa? E aí o cara colocou lá, dos vários comentários que eu vi, alguém tinha colocado que, alguns dizendo que cobra mil reais, outros dizendo que cobra mil e quinhentos, dois mil reais para fazer uma abertura de empresa, e dentre as várias opiniões que deram, teve uma pessoa que falou que cobrava entre cem a duzentos reais. E aí você já pode imaginar o que aconteceu, né? Vieram aí várias pessoas com sete pedras na mão, falando para esse cara que, ah, você não se valoriza, por isso que a classe está assim, você tem que valorizar os quatro anos de faculdade que você fez, veio assim nem contado é, uma série de coisas, um monte de gente criticando, julgando lá o colega, porque ele disse que cobrava de cem a duzentos reais. E aí, dentre os vários comentários, alguns me chamaram a atenção, né? Como, por exemplo, de uma pessoa que mencionou que o valor que ele cobra não tem a ver, que pode ser só um atrativo, né? Para que faça realmente um serviço contábil diferenciado, que apenas um chamariz. Não necessariamente o serviço de abertura de empresa precisa ser algo muito caro, até porque a gente sabe que hoje o tempo que se leva para fazer abertura de empresa não é tão grande como antigamente, que você tinha que preencher formulários, levar para órgãos, autenticar documentos, reconhecer firma, né? Levava um tempo muito grande, às vezes tinha muito mais burocracia do que hoje. Hoje é muito mais fácil. A gente consegue abrir empresa sem sair do escritório, gente. Então, é muito mais barato, tá? E aí eu falei, poxa, vou fazer um vídeo para comentar essa situação. Estou vendo aqui alguns amigos, né? Como o Nildo, o Nildo, o Charles, o Anderson também, que está sempre presente aí nas lives aí. Se tiver disponível, Nildo, o Anderson, Flor de Contas, que também é amiga, eu lembrei do nome, Sávila, pronto, é, Sávila está aí também. Se quiser ficar online aí, Anderson, para te bater um papo aí sobre isso, ou no horário de abertura, tá? Você pode te chamar, fazer o pedido aqui para entrar na live agora. Você também, Nildo, são pessoas aí com a mentalidade aberta, para te bater um papo sobre isso. Então, a gente pode ficar aí online agora. A Odisson, ok. É isso aí. Então, gente, eu acho o seguinte, ó, estratégia de preço, estratégia bastante pessoal, grande igreja. Cara, se eu for ficar falando só o nome dos amigos aqui, a gente não vai nem falar direito, porque o tanto de amigos que entram aí não está no GB. Estratégia de preço, gente, é muito pessoal. O pessoal que eu digo é de cada escritório, tá? Então, se o coleguinha faz abertura de empresa por 100 reais, 200 reais, esse é o problema dele. Você não sabe o que passa lá na empresa contábil dele para estar julgando, tá? Se o empresário faz de graça, problema dele. Isso não quer dizer que você se valoriza porque cobra mil reais e o colega não valoriza. Então, tá, gente, o que eu quero pedir para vocês é que esqueça que a questão de preço, ela vai definir se o seu trabalho é bom ou ruim, como muitas pessoas dizem. Ah, um trabalho de 100 reais e assim não presta. Ah, uma empresa que cobra 50 reais por mês, então vai entregar um trabalho sem qualidade. Não tem nada a ver isso. Acho que não pode julgar por isso, tá? E mesmo em consultoria também, de Adriana, está presente. Então, gente, é isso. Estratégia de preço é algo de cada empresa, tá? Cada empresa vai ter seu preço, cada empresa vai ter sua estratégia e isso não cabe a gente de fora estar julgando. Já que na contabilidade a gente não tem uma tabela de referência, né? Uma tabela formal, na verdade. Então, não tem porque a gente exigir de ninguém que tenha uma, 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 que siga um padrão, né? Mas que eu não tenho uma tabela oficial, como tem a UAB, tem uma planilha de, uma tabela de honorários. A gente não tem, pessoal. Então, se a gente não tem, isso quer dizer que nada é errado, tá? A Gleison fala aqui. O que eu acho das empresas que fazem de graça só para colocar mais um cliente para dentro? Eu acho válido, Gleison. Válido, super válido. Sabe por quê? Eu vou te contar porque eu acho válido. Primeiro, a gente não tem tabela para seguir. Então, isso não te obriga a seguir preço nenhum, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Quanto é que custa para um escritório para abrir empresa, gente? Eu não sei nem a opinião de vocês. Quanto é que você custa para, quanto é que custa para o escritório abrir empresa? Só custa a hora homem, né? A gente não tem custo de matéria-prima. É o tempo da pessoa que vai fazer a abertura de empresa. Se a gente for mencionar o tempo que você leva para abrir empresa, o tempo efetivo, né? Ali no processo de abertura de empresa, eu acho que não leva uma hora para fazer esse serviço. Anderson já usou outra estratégia que é uma segunda empresa para fazer só essa parte de abertura. Então, é o seguinte, vamos imaginar que você leva uma hora ou duas horas de uma pessoa que trabalha no seu escritório para fazer abertura. Então, você pegar uma hora de trabalho de uma pessoa que ganha R$1.100, R$1.200 por mês, quanto é que custa uma hora dela? É muito pouco. Então, vamos imaginar que uma hora de uma pessoa que trabalha no seu setor de procuradoria, de legalização, te custe aí R$100. R$50, que não é R$100. É R$50, tá? Uma pessoa que ganha R$1.045, R$1.100, sei lá. Então, você está cobrando R$50. R$50, vamos imaginar que você fosse usar esses R$50 para fazer um marketing, para trazer um cliente para o seu escritório. Então, você ia pegar esses R$50 e fazer um patrocinado aqui no Google ou no Instagram. Talvez você não conseguisse ter um cliente com esses R$50. Essa comparação que eu dei para você, ela é chamada também de custo de aquisição de cliente, o CAC. Quanto é que custa te trazer um cliente? Esse indicador é muito importante. Por quê? Vou fazer a seguinte pergunta aqui. Se eu dissesse para você que eu vou te indicar um cliente que te pagaria R$1.000 por mês, um cliente que é recorrente, ele vai te pagar R$1.000 por mês. Se eu te indicasse esse cliente, você me pagaria quanto por esse cliente como comissão? Qual o valor que vocês pagariam? Coloquem no comentário, por favor. Qual o valor que você pagaria de comissão se eu te indicar um cliente que paga R$1.000 recorrente? R$1.000 todo mês, o cara te pagaria de um horário de R$1.000. Coloquem no comentário aí quanto você me pagaria de comissão? Só para a gente ter uma comparação com o CAC, com o custo de aquisição de cliente. Que é um indicador muito importante. Se alguém me indicasse, aqui na ConsulFix, um cliente que me paga R$1.000 por mês, pelo menos eu acredito que eu pagaria ela R$1.000 de comissão. Nem que não fosse R$1.000 talvez de vez. Fosse aí, o próprio R$1.000. O Nildo disse aí, ó, a Iglesias também R$1.000, se o contrato for fechado. Pronto. Então, é a mesma filosofia, Nildo e Iglesias. O próprio R$1.000 que eu pagaria e você também pagaria. Então, vamos imaginar que esse R$1.000, se você faz uma abertura de empresa, aí, Anderson também paga o primeiro horário. A mesma filosofia. Isso não está escrito em lugar nenhum. É o mercado que editou essa regra. Então, vamos imaginar que a sua hora homem para abrir uma empresa custa R$50. E esse cara, se fica na sua empresa, ele pode trazer uma recorrência. Então, o custo de inscrição de cliente para você abrir uma empresa é R$50. Então, é muito mais barato você abrir uma empresa de graça do que você pagar R$1.000 para o cara que traz o primeiro contrato. É muito mais barato. Concordam? Então, esse ponto de vista. Então, é uma estratégia válida. É uma estratégia que pode funcionar. Porque, gente, quem está procurando empresa, vamos imaginar que alguém está procurando uma empresa para fazer a abertura. Vamos imaginar que alguém está procurando um escritório para fazer a abertura. E aí, o que vai acontecer? Ele vai procurar no Google, abertura de empresa. Abertura de empresa. E encontrou seu escritório. Encontrou seu escritório e encontrou mais 10 escritórios. Ele vai querer diferenciar você de alguém. Como é que ele vai saber se o seu trabalho é melhor do que o do outro? Então, a busca, às vezes, pode ser por preço. Se ele não tiver uma visita no seu escritório, se ele não tiver uma referência sua, não tiver um... Nada que convença ele que o seu trabalho é melhor, ele vai fechar pelo preço. Então, nesse momento, quem abre de graça está levando vantagem em comparação a você. A Gleison fala aqui, R$1.000 investido no Google, Face, Remarket, se for mal feito, dinheiro no lixo. Exatamente, Gleison. Às vezes, você coloca R$1.000 no Google e perde. Vai perder a grana por não saber fazer. Tudo bem. É mais ou menos isso. Agora, uma vinheta e alguém chega aí para você e você dá uma abertura de graça. Qual a possibilidade de você usar essa abertura gratuita, inclusive, para você fidelizar o cliente? Olha, a abertura aqui é gratuita. Agora, você precisa ficar aqui 12 meses, pelo menos. Ou, se você não ficar os 12 meses, você paga uma multa contratual aqui. Então, tem essa estratégia também. Agora, uma coisa que o Gleison disse muito bem, muito verdade é a questão do dinheiro no lixo. R$1.000 de marketing digital sem saber fazer, joga dinheiro no lixo. Eu nunca consegui, Gleison. Se eu pegar tanto dinheiro no lixo assim, esses R$1.000, já perdi alguns dinheiros aprendendo, é claro. Mas, eu já... Geralmente, quando eu coloco o graninho, ele volta. Quando eu coloco o graninho, eu consigo voltar. Consigo voltar de alguma forma, eu consigo voltar. Já perdi dinheiro, já. Até aprender como fazer, ó. Tá? Só que esse é o custo de adquisição de cliente. Se eu for botar hoje, o quanto eu vou investir em Google? Que não foi esses absurdos de dinheiro. E o quanto já me retornou, meu filho? Já me retornou, foi muito. E aí, Fernanda, tudo bom? Dona Naero também entrou. Amanda, tudo bem? Então, gente, é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Sobre o meu ponto de vista a respeito da abertura de empresa de graça. Dizer que eu não pratico essa abertura gratuita. Eu não pratico, mas também não acho uma estratégia ruim. É porque eu não pratico que eu acho que vou condenar os outros aqui. Não. Pelo contrário, é uma estratégia super válida. Principalmente se você está no início do escritório contábil. Se você está começando o escritório contábil, é uma estratégia super válida. Tá, gente? E aí, então, você tem que ficar atento para usar bem essa estratégia. Não confunda você colocar cliente no escritório de qualquer jeito. Nem todo mundo pode ser o seu cliente. E aí que está o erro. Às vezes você quer abrir empresa para gato e cachorro. E você quer abrir empresa para gato e cachorro. E você tem alguns problemas aí. Porque você coloca dentro do seu escritório pessoas que não vão te remunerar da forma que te consome ali o seu trabalho. Fernanda disse. Eu fazia isso, mas hoje eu não faço mais. Eu posso até dar uma redução no valor para que vire meu cliente. Mas não fico sem cobrar exatamente. Então, você vê que Fernanda já passou por essa etapa. Ela começou talvez aí. No passado ela já teve essa estratégia. E hoje ela não necessita mais. Isso não quer dizer que outras empresas não necessitem. Então, gente, sem julgamentos. Vamos aprender a olhar. Respetar, né? Primeiramente as pessoas. E segundo, olhar as coisas para outro lugar. Aí chega as empresas aí online e faz tudo de graça. Até as taxas estão pagando. Pense aí. Tá, gente? Beleza? Combinado assim? Desculpa aí a live do nada mais uma vez. Tá? A gente vai encerrar aqui. Infelizmente, ninguém quis conversar comigo aqui. Ninguém quis conversar comigo diretamente. Eu também passei por isso. Meu escritório parecia curva de rio. Como é curva de rio, Eric? Vamos combinar um, Anderson. Vamos combinar sim. Essa aqui foi em cima da hora. Como é isso, Anderson? Eric, curva de rio. Deixar gravado, por favor. Vou deixar assim. Eu quero agradecer a Amanda. Então, gente, é isso. Tá bom? Forte abraço. Continue com Deus. Até a próxima. Vai voltar aí, tá? As terças do Marketing e Empreendedorismo Contábil. Você que quer abrir seu escritório. Você que está planejando seu escritório aí para abrir. Você que quer levantar seu escritório. Vai voltar. As terças aí. Tamo junto. Te vejo no futuro. Tchau.